Música Ah vai só nós dois meu, foda-se Espera aí, eu vou aceitar o pedido de amizade dele Eita porra Bom, já tem um Um maluco pra ficar explodindo agora, os dias que a gente for jogar Só convidar ele pra sessão Que já, pronto Começa a explodi-lo Ah mano, é nessa praia ainda Eita porra, não quero nem ver a merda Eu não devia ter pegado o Zenitor Ah, eu só tô com ele Acho que eu, eu não sei se eu já fiz Acho que eu não fiz essa corrida aqui ainda Eu acho que eu já fiz, é uma Ah velho, na boca Mas já vem bater já velho Vai me jogar na água mesmo Ai É, isso vai se jogar na água Realmente É um barco Por isso que eu deixei cê passar Só pra ver o caminho Eita porra Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Que bebê Que que foi? Deu ruim aí? Eita cuzão OAAAAAAA Viado Que? Ai, não peguei Ai Eita porra Eita porra Caralho, velho Ai Cara Nossa, tio Eita porra Ela explodiu, velho É a dança do machixe Eu explodi, mas Ah, que porra, velho Ah, velho Não, você tá de brincadeira Como é que eu não vou subir nessa rampa? AAAAAAAI Beleza, Jão Ai Não Mano, é muito zoado isso aqui, cara É isso aí, que bosta Eita porra É uma bosta isso aqui, velho Mano, quem que é o infeliz que faz uma corrida dessa, cara? Ai, não, não cai do... Fiz merda Mano, quem que é o infeliz? Já pegou? Hã? Já pegou a chariponte da ilha ali? Eu peguei Ah, que se f... Ah, não! Ah, não! Ah, mas o viado, velho Vai se f... Olha que bicha, cara Ah, mano Ah, vai se f... De novo, vai ver só Ó Ali, vem fazer merda aqui Ah, não Peguei! Ah, peguei Peguei? Peguei? Não sei Não sei Ah, não consigo desvirar o carro, mano Agora f... Ah, vai Cai logo aí, demônio Ah, que bosta Que merda de corrida é essa, cara? Ah, que merda, velho Tô capotado aqui, mano É muito ruim pegar o Tantorno pra essas corridas aqui, velho Exato Ai Capotei de novo, velho Pô, você demorou um ano pra pegar esse checkpoint aqui, velho Peguei de primeira Uau Hahahaha Voltar da ilha ali Que você bateu em mim Ai, merda Esse de voltar aí é uma... É um cu, cara Não, peguei de primeira Tem ninguém pra te f... Né, filho da pu... Ah, eu bati você uma vez só Ah, hoje Mano, isso aqui não é pra zentorno não, cara, porra. Ah, não indigo. Você que colocou, né, porra, pra ser super carro. Não, é o padrão. O que você tá fazendo aí, porra? Não, 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 não. Mano, não gostei disso aqui não, velho. É, problema, velho, ele gosta de ir pro mar, mano. Filha da puta. É, ué. Cheiro de pipoca. Pipoca. Ah, perdi já a resposta. Aí, zentorno, filha da puta. É, ué. Não tem o rabo, zentorno. Não, não. Merda. Esse aqui é meio chatinho de pegar. Aquela hora eu peguei de primeira. Ó. Ah, esse aqui. É, realmente. Também peguei de primeira. Ah, não, velho. Olha isso. Ah, bosta, caralho. Ué, uí, porra, cara. Tá bom, isso aqui não, velho. Como é que eu peguei de primeira? Aquela hora eu não sabia o que era pra fazer. Olha aí, velho. Eu tô batendo no container. Eu também. Eu tô emberrado, velho. Que eu. Não, velho. Eu não tô batendo embaixo. Eu tô batendo na quina. Aí, agora vai. Aí, vai fodeu. Ah, pega. Ah, não vai pegar, velho. Eu vou explodir. Mas peguei, pelo menos. Ah, vai se foder. Pelo menos eu peguei. Nossa senhora. Cara. Acho que explodiu um pouquinho. Pega, pega, pega. Aí, peguei. Aí, beleza. Aí, passei. Vai. Não, para. Ah, não. Porra, aquela hora eu peguei de primeira isso aqui. Fiz merda também. Agora vai. Não. Oh, shit. Passei direto. Pegou? Peguei. Passei direto por cima. Peguei. Passei direto também, mas... Peguei, né? Agora vou perder. Posso. Oxi! Olha o jeito que eu nasci, velho. Eu nasci capotando aqui, velho. Legal. Bem louco. Oh, mano. Eu tô nascendo bugado, velho. Vem ver eu. Ah, você acha que eu vou voltar mesmo? Não, não termina não. Só pra você ver. Pra eu mostrar no vídeo, cara. Como é que eu saio daqui se eu tô nascendo bugado, velho? Olha aqui. Ah, eu não posso fazer nada. O problema é show. Vem ver aqui, velho. Não vou não. Mano, olha que filha da puta esse jogo, cara. Não, velho. Não dá, mano. Ah, para, velho. Olha isso aqui, velho. Para, velho. Tá me bugando o jogo, cara. Olha aí, velho. Ah, meu Deus. Que ódio, cara. Que ódio. Ah, vou voltar. Olha que ódio, cara. Não, para. Não dá, velho. Ah, me fugir, cara. Cadê você? Olha que ódio que dá disso aqui. Onde que você tá? Aqui, ó. Olha aqui. Olha, eu vou nascer aí, ó. Ah, mas você tá caindo direto no rio? É. Direto no rio? Não, no rio não. Mas como é que eu vou fazer? Vou ter que subir isso aqui. Não preciso subir, animal. Você é burro. Caralho, hein, velho. Sério mesmo. Faz eu voltar para ver você estar de palhaçada para o meu lado. É, ué. Só para você não terminar correndo. Viado do caralho, mano. Uma bicha. Acho que eu perdi, né? Mas já era para ter perdido faz horas, já, né? Ah, mas essa porra desse jogo fica de palhaçada. Ué, assado danado. Você que é burro. Podia ter saído dali faz horas. Estava comigo, já. É mesmo, né? Otário. O cara, quando é o mongol, é o mongol, mano. Ai. Aí. Olha isso. Quer ver eu tomar um NC na corrida só de dois? Seria bom, cara. Poxa, eu iria gostar bastante. Aí no rio, aí. Agora você vai ficar esperando aqui também. Ah, não. Não vai, não. Seu merda. Tomar no cu, velho. Que merda. Nossa, 11 mil. Não sei quanto que eu ganhei nessa porra. Ah, você não ganhou nada. Você não merece. Aí, ó. O que você merece, olha. Tá vendo? Ah, eu quero... É... Que você se foda. Irm takes care. Irm takes care. Não sei quanto que eu ganhei nessa porra.